Senhor, Tu me sondas e me conheces Sabes quando assento e levanto Esquadrinhas meu andar e o meu deitar Conhece todos os meus caminhos Ainda a palavra não me chegou a boca não E Tu já conheces, Senhor Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim põe Tua mão Sonda-me, ó Deus Conheces meu coração Prova-me os pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Sonda-me, ó Deus Conheces meu coração Prova-me os pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Ainda a palavra não me chegou a boca não E Tu já conheces, Senhor Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim E sobre mim põe Tua mão Sonda-me, ó Deus Conheces meu coração Prova-me os pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Sonda-me, ó Deus Sonda-me, ó Deus Sonda-me, ó Deus Conheces meu coração Conheces meu coração Prova-me os pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Sonda-me, ó Deus Ainda a palavra não me chegou a boca não E Tu já conheces, Senhor Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim põe Tua mão E cuia-me, ó Deus Ainda a palavra não me chegou a dizer Sonda-me, ó Deus Conheces meu coração Prova-me os pensamentos Vê-se em mim, vê-se em mim Algum caminho mal E guia-me pelo caminho eterno 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 E guia-me pelo caminho eterno